Na tarde da passada segunda-feira, decorreu a Assembleia Geral relativa ao relatório e contas do Marítimo da época de 2020-2021, ainda referente à direção interior. O resultado foi positivo com um balanço de quase 2 milhões e meio de euros, mas carece de uma auditoria relacionada com o clube e a SAD a partir de março. A aprovação foi determinada pela maioria dos 34 sócios presentes no pavilhão do Marítimo. As contas foram aprovadas, mas estão ainda, digamos, sujeitas a uma verificação final da auditoria que vai decorrer. E estas contas podem em qualquer momento ser revistas e ter outro tratamento, mas esta situação tinha de acontecer agora. Esta Assembleia Geral serviu para abordar outros assuntos. Quanto à participação dos sócios, o Presidente da Assembleia Geral, José Augusto Araújo, descreveu-a como produtiva e aberta. Discuteram-se alguns detalhes técnicos de como ultrapassaram alguns pequenos problemas, que são conselhos e que vêm na ordem de trabalhos. Então, houve um ponto aberto à discussão, onde os sócios se sentiram à vontade para exprimir os seus desejos, as suas angústias. Penso que foi muito produtiva, foi muito aberta e é assim que nós queremos que as Assembleias Geral do Marítimo continuem a ser. É de referir ainda que os sócios aprovaram a proposta de aquisição da participação social, detida por Gaspar Evelino Nóbrega, no capital social da Sociedade Marítimo da Madeira SGPS.